Entre todas as habilidades importantes para ser um bom trader, um bom operador, se eu pudesse nomear uma sendo a top 1 mais importante de todas, seria a paciência. Hoje, depois de 20 dias de ganhos, a minha conta, o coptrade que eu opero para outras pessoas, eu opero no coptrade, hoje muitas pessoas me seguem, experimentou o primeiro dia de perda, depois de 20 dias, depois de 20 dias de ganho. E uma coisa que aconteceu hoje foi o seguinte, uma das pessoas que me seguem me mandou uma mensagem contando a seguinte história, olha só. Ele começou a me seguir faz uns 13 dias, ou seja, ele pegou um pouquinho depois do começo ali, mas também antes do meio, ou seja, ele pegou um tempo bom nessa sequência de ganhos. E aí ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 dias de ganho e falou, cara, esse cara é bem consistente, opera bem, o que eu vou fazer? Eu acho que eu estou comendo bola aqui, se eu tivesse operado 3 vezes o que ele está fazendo, eu teria já 3 vezes o ganho, e eu tenho agora, e o que ele fez foi lá e aumentou tudo o que eu fazia, ele multiplicava por 3. Num dia deu super certo, aí no outro dia ele aumentou para 4, aí no outro dia ele aumentou para 5. Hoje ele estava, depois de um tempo ali operando com 5, ele estava vezes 10, tudo o que eu fazia vezes 10. O coptrade ele dá espaço para isso, você pode colocar ali a sua gestão, tanto de risco quanto de ganho, baseado claro no tamanho do seu capital, e você segue o que eu faço, ou o que qualquer outro trader de coptrade faz, apenas para garantir ali as entradas e também a técnica, porque o ganho e a perda você define. O ponto é que é importante que você saiba exatamente o quanto você consegue alocar para uma, não só situação ruim, mas para uma temporada ruim. O que eu quero dizer? Depois dele ter ganhado a maior parte dos dias com 3 vezes, ou seja, com 3 contratos, vamos dizer assim, depois a maior parte com 5, hoje eu tive um dia de perda que foi mais ou menos 2 dias que eu opero bem, 2 dias de ganho. O que para mim é só um pequeno pullback, eu abri o relatório do mês, só para você ter uma ideia, na semana eu estou 0 a 0, abri o relatório do mês super tranquilo, foi só um pullback. Mas imagina como é que ficou o relatório desse cara. Infelizmente o relatório dele ficou, a minha perda seria de 2 dias, vezes 10, nesses 10 dias. E o problema de você fazer isso é que provavelmente agora ele vai lá e vai voltar do zero, para operar 1 vezes 1, ou seja, tudo o que eu faço multiplicado por 1. Isso acontece no copy trade, mas também acontece com basicamente 90% dos caras que querem aumentar de mal na sua própria conta. Aumentar contratos é um assunto bem complexo, e ele quase nunca, quase nunca é conversado, explicado, tratado aqui no YouTube com a maneira que deveria ser. Eu vou dar um exemplo, quase todo mundo que vem aqui e fala assim, olha, você tem que subir contratos assim, quando sua conta chegar em 2 mil, você aumenta o contrato, chegar em 2 mil, 3 mil, você aumenta o contrato, mas a grande verdade é que é, matematicamente, se você fizer isso, você vai estar fadado a quebrar. E por quê? Porque se você sobe progressivamente, quando a maré de perdas chegar, ela vai te pegar no topo, na sua maior mão. E aí, se você perder 3, 4, 5 dias seguidos nessa maior mão, o drawdown vai ser tão poderoso que você vai ter que baixar a quantidade de contratos mais uma vez. E aí, a distância que você vai estar para voltar naquelas máximas não é a mesma que você perdeu, porque você não vai conseguir recuperar com a mesma quantidade de contratos, e isso vai te colocar aí a mais ou menos 3, 4, 5 vezes a mais a distância. Se você perdeu em 3 dias, você vai precisar de 20. Se você perdeu em 5 dias, você vai precisar de 2 meses, e assim vai. E o que eu falo, então, é que a galera que está pensando em evoluir em quantos contratos usa, ou até mesmo que me segue no coptrade, que é a potencializar as minhas operações. É preciso que você entenda que a quantidade de contratos que você vai escolher, ou a multiplicação que você vai escolher, ela seja capaz de sofrer uma temporada de perdas. Calcula mais ou menos qual é o seu loss. Pensa numa sequência de 10 losses seguidos. O capital que você tem, é possível aguentar essa sequência de 10 perdas, 10 dias de perdas seguidas, e ainda assim não baixar a quantidade de contratos? Essa é a pergunta a se fazer na hora de subir contratos. Porque essa é uma coisa, é uma realidade que pode estar próxima. Veja, eu estou vendo de 20 dias de ganho. 20 dias de perda é muita coisa, mas é possível. 10? Numa carreira? Hum, é quase certo. Dificilmente você vai ter um trader que nunca experimentou uma sequência grande de dias de perda. 5, 6, às vezes até 10 dias mesmo. Então, é importante que quando você vá aumentar os seus contratos, ou até mesmo definir a quantidade de contratos, você nunca pense baseado em mil reais para cada contrato, dois mil para cada, não é assim. A pergunta certa é, numa sequência de 10 dias de perda, baseada no meu stop máximo diário, meu capital é capaz de aguentar aquilo sem que meu psicológico fique tão abalado a ponta de eu querer mudar a quantidade de contratos? E se a resposta for sim, eu consigo? Manda bala. Tudo bem. Porque aí entre ganhos e perdas, você vai conseguir ganhar, perder, ganhar, perder, e ficar ali sem mudar a quantidade de contratos e poder confiar na sua assertividade. Agora, se a resposta é não, se o seu capital não consegue segurar uma sequência como essa de perdas, provavelmente não é hora de subir contratos. ou de multiplicar as minhas operações. A hora é de passar uma temporada segurando naquele capital que você tem, uma alocação pequena. Vê se a sua assertividade e as operações que você busca são rentáveis e sustentáveis a médio e longo prazo. E se você conseguir fazer isso dois, três meses, e aí sim, juntar um capital para, de repente, ao invés de um, operar com dois contratos e segurar essas 10, 15 dias de perdas seguidos, aí você muda. Eu sei que parece conservador demais, mas não é. Ainda assim você vai estar bem alavancado e ainda assim você vai estar correndo um risco grande. O mercado, o que eu estou falando aqui, não deixa o seu operacional mais ou menos assertivo, tão pouco você está correndo menos risco. O que eu estou falando é só uma maneira de prevenir que você quebre mais rapidamente. Só isso, porque dentro desses 10, 15 dias, ainda pode ser que você escape, ao invés de perder um, perde dois, três, quatro dias, equivalente a três, quatro dias num dia só. Então, o meu recado é, seja um pouquinho mais paciente, porque na raiz do ponto, esse problema vem da pressa de ganhar dinheiro rápido. Tá bom? Forte abraço e te vejo no game.